Neste vídeo você vai aprender a como estipular metas, tá? Como determinar as suas metas como apostador. Você que é panter, como determinar metas. Você que é trader, como você deve estipular as suas metas de trabalho. Quanto você quer ganhar, tá? Como fazer isso, qual é o processo, qual é o passo a passo para determinar todas as metas para fazer o seu planejamento aí, tá? É isso que você vai aprender nesse vídeo, então fique até o final do vídeo. E olha, e a última dica, o último passo que eu vou dar para você, ele é essencial. Se você não aprender esse último, todos os outros não vão fazer sentido. Tudo bem? Então fica aí até o final. Antes, deixa o seu like aí, tá? No vídeo, é muito importante para a gente. Você que acompanha. Já deixou? Deixou o joinha? É o joinha que está aí, ó. É só você apertar o botão. A gente está aqui gravando o vídeo para você dar com pau um monte de vídeo, um monte de conteúdo. A sua parte é só deixar o like e deixar seu comentário. Então, ó, é fácil, hein? Eu tenho que gravar e editar. Você é só deixar o like e comentar. Beleza? É isso então. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo like, é muito importante aqui para o nosso canal. Se inscreva no canal também, ô, seu Zé Mané, que você não está inscrito aí. Como é que você está vendo o conteúdo aqui e não está inscrito ainda, mano? Se inscreve aí no canal, tá? É importante. E você que está inscrito, do lado do botão de inscrição tem um sininho. Clica no sininho para que o YouTube avise você quando a gente vai fazer live, por exemplo. Senão você não é avisado. Ricardo, tem outra forma também? Tem. Além de estar inscrito, vá lá no nosso canal do Telegram. Se inscreva no canal do Telegram. E se inscreva também no Instagram, que nós estamos fazendo live lá às 5 horas da manhã. Está tudo aqui na descrição do vídeo, os links. É tudo gratuito. Tudo bem? Beleza? Bora lá então. Vamos falar sobre definição de metas. Eu preciso que você tenha papel e caneta aí, para que você anote o que eu vou te dizer, porque tem um passo a passo aqui bem estruturado. Tudo bem? Para você fazer. É uma coisa simples de se fazer, mas extremamente eficiente. Primeiro aqui um detalhe para você. Sabia que apenas 3% das pessoas no mundo tem metas definidas, escritas no papel? Outro dia eu vou trazer um estudo para você que foi feito com crianças, que quando eram crianças, escreviam as metas que tinham. E quais foram os resultados que elas tiveram adultos? Quem ganhava mais dinheiro? Quem não ganhou dinheiro? Enfim, um dia eu mostro esse estudo para vocês. Mas assim, é sensacional. Então escreva. Essa é a primeira regra. Não tenha metas aqui. Você precisa escrever, determinar, para você ter clareza do seu processo. Tudo bem? Vamos lá. Anota aí. Primeira regra. Primeira coisa importante para você definir uma meta. Ela precisa ser especifica. Não adianta você colocar uma meta assim. Eu quero ganhar dinheiro na bolsa esportiva. Não. Isso não é uma meta. Tem que ser específica. Eu quero emagrecer. Não é uma meta. Eu quero ficar milionário. Não é uma meta. Está muito longe de ser uma meta. Tudo bem? O teu cérebro. Vou tentar explicar bem rapidamente para você o mecanismo aqui. Chama servomecanismo. Tá? Servomecanismo é como um míssel teleguiado. Você tem aqui um alvo. E você tem aqui um míssel. O míssel é programado para chegar nesse alvo. Então ele vai indo. Ele vai indo. Ele vai indo. E chega um momento que ele desvia. Ele desvia. Quando ele desvia. Opa. Aí o cérebro, o mecanismo, vai lá e fala. Opa. Você está desviando. Volta. Ele recalcula a rota e vai de novo. Aí ele desvia de novo. Recalcula e vai. Até que ele chega no alvo. Só que ele só tem condições de chegar no alvo porque ele sabe exatamente qual é o alvo. Onde está o alvo. O tamanho do alvo. Tudo. Ele sabe exatamente a temperatura do alvo. Tudo. Então ele consegue chegar a teu alvo. O teu cérebro faz exatamente a mesma coisa. Isso não é uma metáfora. Aliás, eu usei uma metáfora para você entender como o teu cérebro funciona. Mas ele é exatamente assim. Ele tem um servomecanismo que é onde você determina o que você quer. E ele começa a criar soluções para você. Você quer ver isso acontecendo na prática? Começa a pensar. Só isso. Começa a pensar que você quer comprar um carro. Um determinado tipo de carro, por exemplo. Sei lá. Você quer comprar. Vamos pegar aí um... Pegar um... Um Nissan Kicks. Tá? Um Nissan Kicks, por exemplo. Você quer comprar um Nissan Kicks. E... Só pensa nisso. Eu quero um Nissan Kicks. Eu quero... Dorme pensando nisso. Nossa, eu quero um Nissan Kicks. Amanhã você vai para a rua. Na hora que você estiver na rua, você vai ver a quantidade de Nissan Kicks que você vai enxergar. Na verdade, eles sempre estiveram lá. Mas você nunca reparou. Por quê? O teu cérebro não estava procurando. Ele não está procurando. Agora ele está. Agora você determinou. Cara, o que eu quero é isso aqui. Ele começa a procurar. Procurar o quê? Soluções para aquilo que você quer. E vai te mostrando. Nissan Kicks. Vai te mostrando. Você vai na internet. Pum. Vai brotar. Nissan Kicks. Vai começar a clicar. Enfim. É isso que o teu cérebro faz. Ele foca. Em tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, expande. Anota isso. Então, tem que ser específico. Olha, eu quero ter uma rentabilidade de 5 mil dólares em média no mês. Eu sempre falo em média porque é uma renda variável. Tem meses que vai dar mil dólares. Outro mês pode dar oito. E no outro mês pode dar menos dois. Tudo bem? Mas na média, 5 mil dólares. Então, eu quero ter, olha só. Uma rentabilidade média de 5 mil dólares a partir do mês de dezembro. Ou seja, você está no mês agora de maio, de junho. E fala, a partir de dezembro, eu quero já estar ganhando em média 5 mil dólares aqui. Então, olha só. Você foi específico. Tudo bem? Segundo ponto. Tem que ser mensurável. O seu objetivo precisa ser mensurável. O que é mensurável? Ele tem que ser capaz de ser medido. Pessoas que trabalham com pesquisas dizem exatamente o seguinte. Se não pode ser medido, não existe. É exatamente assim. Eu consigo medir? Não. Então, não existe. É assim que eles dizem. Então, você tem que ser capaz de medir. E o seu objetivo aqui é financeiro. Então, é muito fácil de medir. Bom, eu tenho que estar com essa rentabilidade lá. Para ter aquela rentabilidade, eu preciso ter, por exemplo, 50 mil dólares. Quanto que eu estou hoje? Ah, eu estou com 30 mil dólares. Beleza. Mês que vem? Pô, estou com 32 mil dólares. No outro mês? Pô, 35 mil dólares. Você consegue mensurar. Você consegue ir medindo qual é a evolução. Onde é que você está hoje e quanto falta para você chegar no seu objetivo. Então, você está medindo. Você quer emagrecer. Você consegue medir. É mensurável. Já emagreci 300 gramas. 1 quilo. 2 quilos. Então, tem que ser mensurável. Então, específico. Mensurável. Tudo bem? Anotou aí? Você precisa disso tudo para ter clareza. Tudo bem? Se você não tiver clareza, aí não vai adiantar. Terceiro ponto. Ele precisa ser atingível. Ou seja, ele tem que ser possível. Ricardo, eu tenho o objetivo de casar com Angelina Jolie. Não vai rolar, né, velho? Acho que não vai rolar. Nada é impossível nessa vida, né? Mas acho que não vai rolar, não. Então, tem que ser atingível. Não adianta você colocar. Ricardo, eu quero ter uma rentabilidade de 100 mil dólares por mês no trade esportivo. É possível? Cara, por mês não. Mas você um dia chegar em uma rentabilidade de um mês, por exemplo, chegar a rolar 100 mil dólares. Dá? Eu acredito que sim. Só que beleza. Quanto é que você vai ter que ter para rolar esses 100 mil dólares? Um milhão de dólares? Então, será que isso é atingível para você hoje? Se você quiser chegar em dezembro? Se você colocar, daqui seis meses eu quero estar tendo uma rentabilidade de 100 mil dólares. Eu acho muito complicado que você consiga isso. Mesmo que você já tenha muita grana. Você está entendendo? Então, tem que ser atingível. Mas não fica com a porra do seu pé no chão. Tá? Como assim, Ricardo? Eu falo isso para os meus filhos terem pé no chão. Meus pais falam isso para a minha vida inteira. Pé no chão. Então, tá bom. Então, continua vivendo com as galinhas. Porque é lá que você está. Se você é aquela pessoa que fica com o seu pezinho no chão, você só pensa em não, tem que ficar aqui. Porque não é assim. As coisas são difíceis para caramba aqui, não sei o que. Eu vou ficar com o pezinho bem no chão, bem no chão. Continua se escando igual galinha. Então, o problema é teu. Cara, quando a gente fala de meta, de objetivo, nunca é no chão. Nunca. É no mínimo no seu teto. Eu miro na lua. Mas você é no mínimo no teto, filhão. No mínimo. Tá? Esquece o negócio no chão. Esquece. Acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Se você tem um objetivo, tá? O último ponto que eu vou dizer aqui, você vai entender o porquê. Por que você não deve ter o pé no chão. A última coisa que eu vou falar no final desse vídeo é a mais importante de todas. Então, é isso. Tem que ser atingível. Tudo bem? Mas cuidado com o pezinho no chão. Você tem que ter realmente uma coisa mais... Vai ser no final. No final eu vou falar aqui para você. Vamos lá. Tem que ter um tempo. Você tem que ter tempo. Se você não tiver tempo, não adianta. Existe uma coisa chamada lei de Parkinson. Não tem nada a ver com Parkinson da doença, tá? A lei de Parkinson, ela diz assim. As coisas que você tem para fazer, elas se expandem ao tempo que você diz que irá fazer. Você tem um relatório para entregar no trabalho. E aí, você tem que entregar até sexta, feira, às duas horas da tarde. Eu tenho certeza que você vai entregar na última hora. A grande maioria das pessoas, não é só do brasileiro não. A grande maioria das pessoas no mundo vão fazer isso. Vão entregar perto da última hora. Por quê? Porque isso é um viés que você tem. O teu cérebro deixa para fazer depois. Por quê? Fazer, dá trabalho. Fazer, gasta energia. Tem que sair de zona de conforto. Teu cérebro não gosta. Então, vai falar. Vou fazer agora para quê? Se eu tenho que entregar para na sexta, eu vou fazer só no finalzinho. Aí, você fica viciado em adrenalina. Isso aqui é um outro processo para outro vídeo. Quando você vicia em adrenalina, meu amigo, isso é sério. Eu já fui viciado em adrenalina e tenho que cuidar disso até hoje. Tudo bem? Sempre fazendo as coisas de última hora. Pior que eu fazia e conseguia fazer. E aí, o vício, a adrenalina aumentou. Ficou gostoso fazer isso. Eu falava que fazia isso. Eu faço, faço bem feio. Estudava para a prova, eu estudo no caminho da faculdade. Fazia isso. Fiz isso muitas vezes. Isso é péssimo. É um péssimo hábito. Então, você tem que ter um tempo. E um tempo justo para fazer. Então, determina. Olha, eu vou perder 3 quilos até o dia 30 de junho. Quanto tempo é daqui? É daqui 3 semanas. É 1 quilo por semana. Pô, é um objetivo claro. Ele é específico. Está específico. É mensurável. É atingível. E tem um tempo. Você entende? Então, faz isso aí no seu objetivo como apostador. Coloca lá. Pô, eu quero ganhar. Você está ganhando mais ou menos tanto. Daqui tanto tempo. Tá? Coloca. Tempo. Verifique se aquilo é possível. De acordo com o tempo que você tem para trabalhar. De acordo com o conhecimento que você tem. De acordo com a grana que você tem. O seu planejamento de carreira. Tá? Verifica isso tudo. Tem que ter um tempo. Uma outra coisa aqui é importante. Tem que ser... O seu objetivo, ele precisa ser... Qual que é a palavra? Daqui é uma coisa que nem está lá na ferra. Ecológico. Tá? O que é ecológico? O seu objetivo aqui, ele não pode arrebentar com outras áreas da sua vida. Por exemplo, eu tenho o objetivo aqui de ganhar tanto. Só que para fazer isso, eu vou ter que trabalhar sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, todos os dias à noite. E é isso. E a minha mulher vai ter que entender. Os meus filhos vão ter que entender porque eu estou trabalhando para eles. Porque a gente tem a grana para a gente fazer nossas coisas. Ou seja, o que é que você está fazendo? Você está destruindo a sua família em prol das apostas esportivas. Em prol do dinheiro, em prol do seu trabalho, em prol... Enfim, tá? Em prol do seu hobby, não importa. Você destrói uma área da sua vida em prol disso. Você destrói a sua saúde, por exemplo, porque você não malha mais. Você fala que não tem tempo para malhar. Você não se alimenta bem. Só come tranqueira porque não tem tempo para comer direito. Então você destrói a sua saúde em prol do dinheiro. Isso é tenso, cara. Eu já passei por isso. E tenho que cuidar também para que eu não passe por isso. Porque eu trabalho para caramba e eu tenho que cuidar da saúde, senão eu não aguento trabalhar. Então, gente, nós todos estamos vulneráveis a essas coisas. Temos que ter clareza sobre isso para que a gente consiga evoluir. Tudo bem? Beleza? Então tem que ser ecológico. O seu objetivo não pode destruir uma área da sua vida em prol de outra. Certo? Então verifica na sua saúde o seu relacionamento, o seu lazer, a sua vida financeira, sua espiritualidade. E o seu objetivo está alinhado com isso tudo, com os seus valores. Senão, não vai dar certo. Tudo bem? E tem o último item que eu falei para você que é o mais relevante, o mais importante disso tudo. Se você não colocar isso aqui no meio, não vai funcionar. Tudo bem? Antes de eu falar para você o último item. Filhão, já curtiu o vídeo? É só isso que você tem que fazer. Já deixou o seu like aí? Deixa o like, é importante. Se inscreva lá no nosso canal do Telegram. Vai lá para o Instagram também. E aqui embaixo nós temos o número de WhatsApp para você que quiser aprender tudo sobre trade esportivo. Todos os métodos que eu opero, tudo que eu sei, as ferramentas que eu utilizo, todas as aulas de mindset, mas de forma aprofundada no processo. Tem o WhatsApp, é só você chamar e pedir informações sobre os nossos treinamentos lá para você. Tudo bem? Bom, o último item. Isso daqui eu aprendi, cara, num treinamento que eu fiz chamado Positive Coach com o Vilela da Mata e Flora Vitória. Foi sensacional. Os seus objetivos, eles precisam ser desafiadores. Se eles não forem desafiadores, você vai ficar num estado de monotonia. Você vai ficar num estado de... É só uma tarefa... Se não for desafiador, qualquer hora você consegue fazer aquilo. Por exemplo, Ah, eu tenho que essa semana fazer uma aula, fazer 20 minutos de inglês. E vai ser como? Ah, eu tenho que ouvir 20 minutos de música em inglês e prestar atenção na música. Isso é desafiador? Não, você faz isso a qualquer hora. Se você faz a qualquer hora, você não precisa se preocupar em fazer isso. O teu cérebro simplesmente fala, meu irmão, na hora que você quiser, você faz isso. É só uma tarefa. Isso não é um desafio. É uma tarefa. Tudo bem? Existe uma curva, inclusive, com as suas competências, tá? Analisa aí as competências que você tem. E o desafio. Então, tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes você coloca uma coisa muito desafiadora, que você não tem competência ainda para fazer aquilo. Se você colocar, começou agora no trade. Começou hoje, tá? Passa a semana e vai lá e ouve, vê aqui esse vídeo e fala, Ricardo, o meu objetivo é o seguinte, fazer... Eu quero estar ganhando 5 mil dólares. Quando? Daqui 3 meses. Beleza. Quanto de grana você tem hoje? 100 dólares. Qual aporte você pode fazer por mês? Só 100 dólares. E será que daqui 3 meses está ganhando 5 mil dólares? Nem conhecimento você tem ainda? Pô, mas não tem que ser desafiador? Ok, é desafiador. Só que você não tem competência ainda para isso. Então, isso vai ficar muito estressante para você. E vai brochar você, porque você vai ficar frustrado. Porque você determinou um objetivo que é muito desafiador, só que você não tem ainda competência para fazer isso. Ou seja, ele praticamente não é atingível para você. Isso vai frustrar você. Então, você precisa equilibrar isso tudo, tá? Lembra que eu falei de... Você não deve ser galinha? Mira aqui na lua. Você precisa, no mínimo, virar um pato. Andar no meio de patos para depois, quem sabe, você voar um pouquinho mais alto, tá? Mas, no meio da galinha não dá. Sai do chão. Mira no mínimo no teto. Tudo bem? É importante. Não vem colocar o objetivo aqui de... Ah, cara, eu quero ganhar pelo menos 500 reais por mês, tá bom. Não, não tá bom, cara. 500 reais por mês, você tá de sacanagem. Você quer só 500 reais no mês aqui. Pelo amor de Deus. Um puta de um mercado desse. Com oportunidades que você tem aqui. Você quer mirar em fazer meta de 500 reais por mês? Pelo amor de Deus, gente. Não faz sentido. 500 reais por mês, vai vender água no farol em... Sei lá, velho. Em dois finais de semana, você ganha 500 reais. Vai ficar agora o dia inteiro fazendo trade aqui para ganhar 500 contas por mês? Pelo amor de Deus, né? Então, coloca o objetivo que sejam desafiadores, mas sejam atingíveis. E que você já tenha a competência para chegar lá. Ou se você não tem, você tem um plano para chegar nessa competência. Tudo bem? Isso aí tudo é muito importante. Você escreveu isso tudo? Agora coloca essa porra toda no papel. E eu quero que você põe no papel, escreve, tira uma foto e põe lá no seu Instagram e marca. E me marca lá. Marca lá, arroba fulltrader. E coloca. Vai, faz isso agora. Coloca, escreve tudo aí. Tira uma foto de você fazendo o projeto e vai lá e coloca, que eu quero ver. Eu quero ver se você está fazendo. Estatisticamente, apenas 14% de vocês vão fazer isso. Os outros 84% vão morrer na praia. Certeza. 84% de vocês que estão vendo, não vão fazer porra nenhuma disso. Vão morrer reclamando da vida. Adquiriu um monte de conhecimento e nunca aplicou nada. 14% das pessoas... Eu falei 86, né? 86 aqui. E 14% das pessoas vão se engajar e vão fazer e vão postar lá e vão me marcar lá no Instagram. Tudo bem? Eu quero ver quem vai fazer isso lá. Vai ser um prazer ver e comemorar com você quando você chegar nos seus objetivos. Tudo bem? Beleza? Ajudei você. Espero que sim. Deixe o seu like se você curtiu aqui o conteúdo. Se inscreva no canal. Se inscreva no nosso Telegram, no nosso Insta. Chame no WhatsApp se você quiser fazer o treinamento com a gente. Tudo bem? E é isso. Beleza? Vejo você no próximo vídeo e lá no Instagram, marcando a gente lá com seus objetivos escritos. Beleza? Um grande abraço.